O dia da Bíblia é pra comemorar, agradecer a Deus, por conhecer a verdade, na palavra eu aprendo, tudo que eu preciso, entre lágrimas e sorrisos, perdoar meu irmão, a Bíblia me conduz, a um lugar seguro, a ter conhecimento, para o meu futuro, não posso perder tempo, preciso procurar, porque o meu futuro, eu já decidi, vou para a eternidade, e entregou Jesus lá na cruz pra nos salvar, criatura eu sou, e entendi que sem a tua palavra, eu não sou nada, o dia da Bíblia é pra comemorar, agradecer a Deus, por conhecer a verdade, na palavra eu aprendo, tudo que eu preciso, entre lágrimas e sorrisos, perdoar meu irmão, a Bíblia me conduz, a um lugar seguro, a ter conhecimento, para o meu futuro, não posso perder tempo, preciso procurar, porque o meu futuro, eu já decidi, vou para a eternidade, e entregou Jesus lá na cruz, nova criatura eu sou, e entendi que sem a tua palavra, eu não sou nada, Eu não sou nada, eu 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 sou nada, Vamos lá.